Hoje eu e o Thiago vamos fazer outro exercício aqui com as onças. Nós vamos pegar a Frida e vamos pôr aqui junto com o Tarek e colocar junto com todo mundo aqui. A ideia não é fazer com que a Frida fique calminha, mancinha, como o Tarek. A ideia é acalmar ela para que ela não ataque a gente quando entra no recinto. Então você não quer um criadouro igual o nosso, animais extremamente agressivos, que ficam avançando nas pessoas. Isso estressa o animal, tem risco de machucar e tem um problema de segurança para a gente também. Então não é legal isso para os animais que vão ficar em cativeiro. A Tinoco fazendo o que? Brincando? Não, a Tinoco saiu no Tinoco de frio. Então nós vamos lá pegar ela agora e vou mostrar para vocês. Então nós vamos entrar aqui agora onde a Frida está. Vou mostrar para vocês o comportamento dela. Pega o cambão aqui, meu filho. Você dá conta de pegar já? Pera, deixa eu virar a câmera. Vamos ver como é que é a nervosinha aqui. Essa é a Frida, seu estado bem original de braveza. O animal tem um espírito selvagem, apesar de ter nascido no cativeiro. E veja como as índoles são diferentes. O Tarik é um bicho muito mais calmo, o irmão dela, mas que já baixou a guarda e já está tranquilo. Tem que pegar ela no cambão e levar para lá para ver se ela calma. Eu vou pegar dessa vez, Thiago, porque a Frida está muito agressiva, mas você vai pegar o jeito que essa captura. Olha, vem cá, o cambão está aqui, olha. Opa. Olha, a macriga. Está bem. Está bem. Pronto. Ela vai ficar um pouco agressiva mesmo, mas ela não está machucando. É só a reação. Porque a onça, ela não gosta de ficar. Vou esperar ela acalmar um pouco. A onça não gosta de ficar confinada. Ela não está acostumada com isso. Então, qualquer coisa que prende, deixa o animal extremamente agitado. Mas, não está machucando ela. Vou esperar ela acalmar, aceitar a ideia de que o cambão está segurando, para poder carregar ela e levar. Trouxe a Frida até aqui. Só reforçando, eu vou colocá-la aqui junto com os outros, junto com os cachorros, para ela acalmar. E aqui ela está num recinto que é estratégico, onde tem sempre movimento de gente. E ela vai vendo as pessoas e vai acalmando. Se eu deixo ela isolada, ela vai tomando cada vez mais aversão a pessoas, a movimento, a barulho. Então, a ideia aqui é deixar ela acostumar, baixar a guarda e ficar mais manejável. Nunca acho que vou passar a mão nela ou vou ter ela no colo, como o Tarek. Porque é, no caso, a personalidade dela. Mas, pelo menos, se ela não ficar avançando, se machucando, estressando, já é lucro para um animal que tem a finalidade de reproduzir. Tá bom, Tarek, vou colocar ela lá dentro agora. Vou fechar aqui para o meu fio sair ali. Vou trazer ela para cá. Vamos ver se ela vai reconhecer o Tarek. O Tarek. Pera aí. Agora, assim, ó. Ela segura ali, ó. Ó, deixa ela acalmar e reconhecer o Tarek. Ela aceitou o Tarek, hein? Ah, já reconheceu, cara. Olha ali, ó. Reconheceu. Eles estavam separados um do outro. Vai começar a acalmar. Tiago, repara a orelha dela. Ó, toda vez que ela levantar a orelha, ela está começando a relaxar. Ela está tensa ainda, porque a gente está aqui. Ela está tensa com um ambiente diferente. Mas olha o Tarek que ele está fazendo. Ele está acalmando ela. Olha o Tarek, que nunca encontrou com ela. Também está acalmando ela. Eu acho incrível que o Tinoco apenas está nos lugares, assim. Ele nunca combina com os lugares. Ele só está. Mas olha só. Como ela está junto com as outras onças, ela está segura. Aqui é o cantinho de segurança dela. Ela podia muito bem estar corrida para algum extremo, mas não correu. Olha a referência dela lá. Olha lá. Está indo atrás do Tarek. Olha lá, Tiago. Ela está indo atrás do Tarek. Olha o Tarek já medindo a mamba. Pronto. A mamba já se deu bem com ela. Agora vocês vão ver daqui uma semana como ela vai estar calma. Porque ela vai perceber que esse ambiente que não é hostil para ela, não representa ameaça. Então, só reforçando. Como eu falei, o objetivo é fazer com que ela acalme. A gente não quer uma onça estressada aqui. Porque isso afeta a reprodução. Continua para ele. Tudo é diversão, né? Vou passar. Calma. Calma, minha filha. Vou passar, dar espaço para ela passar. Ela ficou nervosa do Tarek que já veio. Eu vou lhe dar uma olhada. O que que é? Calma. Ela não precisa ficar nervosa assim. Eu entendo a sua nervosia, mas não é necessário. Como é que é legal? As outras acalmando ela. Mamba, você tem que ajudar, minha filha, a acalmar ela. Todo mundo. Até o Tinoco vai ajudar, né? Olha ela reconhecendo um lugar, né, Odara? Você tem que apresentar para ela o lugar. Vamos explicar para ela. Olha, a orelha já está em pé. Olha como é que está relaxando. Olha só. Rapidez quando ela está relaxando. Ela ainda não conhece cachorro, então ela estava usando para as abelhas. Opa, calma, minha filha. Ela ia passando assim sem me perceber. Aí ela me percebeu e falou, ops. Frida, não. Tiago, ela não conhece esse recomando, não. Não dá não. Dá licença, meu amor. Dá licença, meu amor. E sair de perto é o mais prudente, cara. Odara, fala para ela. Odara, pegou o cambão, acho que... Odara já tinha visto o cambão? Odara, acho que sim. Tiago, olha a Frida na sua frente. O Bardot fingindo que ele é uma estátua. Não, minha filha. Me deixa em paz um pouco. Jesus, eu quero ficar. Eu tenho proteção de alguns seres aqui, meu amor. Continuo com ele. Olha o estilo. Olha o estilo. Olha o estilo. Mas olha como que está sendo enriquecedor para ela. Ela estava isolada agora. Ela está com essa bagunça aqui de gente, né? Parecendo um bando de alienígenas para ela. Porque ela não conhecia cachorro, não conhecia a Mamba, nem a Odara. De repente... Acho que o principal alienígena para ela aqui é o Tinoco. É. Ela deve fazer um pericachorro. Não, vai agora. O que essa raposa está fazendo aqui? Tinoco, vem cá. Ó, o Tinoco e a Frida pela primeira vez. Sozinhos. Olha como ela já acalmou, gente. A rapidez, ó. E o que eu espero? Eu espero que quando eu entrar aqui, ela vá para o canto dela. Só não avance na gente. Porque ela vai ver que os outros não avançam. Então, ela vai baixando a guarda. Isso facilita para todo mundo e é um... Vamos dizer assim, é mais bem-estar para ela, né? Porque ela não vai ficar estressada com pessoas o tempo todo, né? Gente, eu já estava ignorando a Odara, Mamba. Cara, já foi muito bom, né? Dino, o que está achando? Para ela vai ser um... O que está achando, Dino? Nossa senhora. Não, não. Basta Odara. Basta Odara. Vamos embora. E agora? Como é que passa? Então, é isso que eu falo. Não, e o medo agora meu é confundir o Tarek com a Frida e querer pegar o bicho errado para levar uma mordida, né? Não dá. Não dá. Mas ela é bem mais clarinha, né?